Esse vídeo tem o apoio de Salgaditos e Imobiliária Antônio Carlos. Entre em contato com nossa equipe e saiba mais sobre nossos imóveis disponíveis. Cinco equipes participam do Campeonato Municipal de São Pedro de Alcântara, edição 2023. A segunda rodada foi realizada no campo de demonstração e apresentou os seguintes resultados. Pela manhã, o Aparecida, atual campeão, venceu o Viracopo por 2 a 1. No período da tarde, o Vasilha, atual vice-campeão, venceu o Campo Grande por 3 a 1. A classificação apresenta o Aparecida com 4 pontos. Vasilha e Viracopo somam 3 pontos. O Campo Grande tem 1 e o Rio Matias, que jogou apenas um jogo, tem 0.